Pagamento do 14º salário dos aposentados e pensionistas do INSS tem mudanças direto de Brasília e os aposentados podem comemorar essa grande informação que chega num momento delicado quando se fala das finanças dos aposentados e demais beneficiários do INSS. A expectativa do pagamento do 14º salário ou o famoso abono salarial, né, pessoal, realmente é muito grande e muitos aposentados aguardam esse pagamento desde o início da tramitação lá em meados do mês de agosto de 2020. Porém, por conta de instabilidade econômica, o governo passado não teve como fazer o depósito para esses beneficiários e muitos deles ficaram desolados com essa péssima notícia. Chegando até mesmo, pessoal, eu lembro, no final de 2021, muito próximo da tramitação final, muito próximo de ser aprovado o 14º salário, mas infelizmente foi algo que não aconteceu. Porém, agora, nessa semana, volta à tona o assunto diretamente de Brasília. Foi comentado dentro da Câmara dos Deputados referente a mudanças no 14º salário e é sobre isso que nós vamos falar aqui no vídeo de hoje. Pagamento do 14º salário com o novo governo Lula pode ser uma realidade. Você vai descobrir tudo isso na live de hoje, onde eu vou trazer as principais informações desse 14º salário, quem que vai receber o pagamento do 14º salário, qual que é essa data que ficou estipulada para ser pago o 14º salário no ano de 2023. Todas as informações completas eu trago para vocês aqui. Então, antes de mais nada, eu quero convidar você aposentado, você pensionista, se inscrever aqui no nosso canal, faça parte da nossa família que cresce a cada dia a mais. Mais de 10 mil novos aposentados chegaram no nosso canal no último mês de março, afinal de contas, a gente traz informações todos os dias aqui para vocês e não cobra nada por isso. Então, a sua inscrição é 100% gratuita. Se você quer ficar por dentro das informações todos os dias, de forma gratuita, sem pagar absolutamente nada, se inscreva aqui no nosso canal, que eu tenho certeza que você vai ficar sempre muito bem informado, o que é muito importante, né? Ficar bem informado também. Bom, vamos acompanhar essa informação do pagamento do 14º salário. Saiu nas principais manchetes aqui do nosso país essa notícia. Aposentados e pensionistas buscam saber informações sobre o depósito da primeira parcela do 14º salário com o começo do mês de abril. E é isso que nós vamos acompanhar aqui, tá? Começando por uma mudança muito importante que nós tivemos no valor do 14º salário do INSS e eu peço para que você preste muita atenção agora. Põe na tela, editor. Valor do 14º salário do INSS. O aposentado ou o pensionista que recebe do INSS um valor igual a um salário mínimo deve receber um 14º salário equivalente a um salário mínimo. O aposentado ou o pensionista que recebe do INSS um valor superior a um salário mínimo deve receber um 14º salário equivalente a um salário mínimo somado a uma parcela proporcional à diferença entre o salário mínimo e o teto do INSS estimado em R$ 7.087. É importante ressaltar aqui, pessoal, que o teto do salário mínimo para o ano de 2023 já teve mudanças e o salário mínimo também, que vai estar fixado em R$ 1.320 segundo o orçamento aprovado pelo Congresso. Desta maneira, o valor total da parcela a ser paga não pode ultrapassar o valor de R$ 2.640. Ou seja, nós tivemos um aumento no valor do 14º salário justamente porque o salário mínimo aumentou. Então, não pode passar de R$ 2.640 a parcela do 14º salário equivale a R$ 1.320. Eles fizeram isso, né, pessoal? Os parlamentares decidiram colocar aí um teto limite de R$ 2.640 para que tenha verba, né, para que todo mundo possa receber. Afinal de contas, se tiver que pagar o teto do INSS para todos que recebem o teto por mês vai faltar dinheiro, não vai ter espaço para todo mundo receber. Então, foi aí uma boa jogada de diminuir o valor do 14º salário para que todos esses aposentados possam receber, tá? Outra informação muito importante aqui e eu quero que vocês prestem atenção. Põe na tela. Quem vai receber o 14º do INSS? O Ministério da Cidadania enfatizou que cerca de 31 milhões de brasileiros poderão receber a parcela extra do 14º salário dos aposentados. E quem é que vai receber, então? Nós temos aí os grupos aposentados, pensionistas, beneficiários do auxílio doença, do auxílio acidente e do auxílio maternidade vão ter direito a receber o pagamento do 14º salário do INSS. E a grande dúvida que muitos desses beneficiários já têm, né? O 14º salário vai estar liberado? Já está liberado? O que aconteceu com o projeto agora do abono salarial? O 14º salário, como eu passei para vocês nessa matéria, para os aposentados, pensionistas do INSS, é um projeto de lei e veja bem, ele se encontra na Câmara dos Deputados, tá? Por quê? Porque está tramitando todo o projeto de lei, precisa passar pelo trâmite, como eu já expliquei para vocês aqui, diversas vezes. A grande novidade que nós tivemos é que realmente o 14º salário está tendo visibilidade, está sendo comentado dentro da Câmara dos Deputados e pode voltar à pauta agora nessa próxima semana. Então, você aposentado, você pensionista, precisa entrar nas redes sociais do seu deputado, do seu parlamentar aí que você votou e cobrar pela autorização do 14º salário entrar em pauta no Congresso Nacional. É importante que ele seja pautado e votado dentro do Congresso Nacional na Câmara dos Deputados, porque se ele for aprovado na Câmara, ele vai passar para o Senado e depois para o presidente Lula, né? E ele pode aprovar o projeto. Então, é muito importante que você faça a sua parte cobrando o seu parlamentar, cobrando o seu deputado, para que ele coloque o 14º salário na pauta. Tá ok, pessoal? Se você gostou da informação, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos, com pelo menos 5 amigos aí no seu WhatsApp. É muito importante você divulgar as informações para que todo mundo fique ciente, né? E sabendo do que realmente está acontecendo aí com os beneficiários do INSS. Eu desejo a você um ótimo dia, muito obrigado pela sua presença e nos vemos na próxima live. Tchau, tchau!